Olá, tudo bem? Esta semana o prefeito Ereski Freitas resolveu fazer uma incursão no hospital regional que está sendo construído pelo governador Renan Filho. O governador que não pôde vir aqui por conta dessa pandemia do Covid-19, pediu ao prefeito Nunes Omares que gravasse imagens do interior do hospital para que ele tivesse noção da evolução da obra e assim fez o Kiu. Gravou imagens das enfermarias, da recepção, do elevador, enfim. Pode-se notar que o HR está avançado e que nós poderemos ter ainda este ano a entrega deste importante hospital para a região serrana dos quilombos. Boa notícia essa, hein? Esta semana nós tivemos o aniversário do ilustre industrial João Mira, 89 anos de vida, 50 deles dedicado ao setor sucro alcoleiro, homem vitorioso, pujante, audacioso e sobretudo ele é profético. Quando indicaram o fechamento da usina Lajinha depois da enxurrada de 2010, ele disse não, eu quero a Lajinha funcionando. Meses depois, a usina voltou a ser um exemplo para o Nordeste. E orgulho para todos nós de União dos Omares. Pena que ele decretou falência no grupo JL e do alto dos seus 89 anos, apenas parentes da calçada do prédio onde ele reside na Ponta Verde foram desejar votos de felicidade. Parabéns para você e nós de União dos Omares temos que também embarcar nesse momento de felicidade que vive João Mira, onde da janela do seu apartamento ele acenou, agradeceu, bateu palminhas e depois apagou as velas com bolo e guaraná. Parabéns e no chão João Mira, longa vida, hein? O prefeito que de frente as anuncia. Logo que acabar essa história da pandemia do Covid-19 em União dos Omares, ele vai retomar a estrada da ligação que vai da antiga praça da ponte Abidão Cupertino, ali em direção ao Parque Memorial Quilômetro dos Omares, até a comunidade de Vazia Grande ligando com a BR-104. Ali são recursos oriundos, coptados ou captados pelo deputado federal petista Paulão Fernandes. E ao que ele utilizou esses recursos para mais uma via de acesso não só à União dos Omares, como ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares, já que nós temos agora três acessos para a referência do Mercosul. Que maravilha, hein? Portanto, que a pandemia vá logo embora. Em Murici a situação política não é diferente, nem também ou nem tão pouco atípica. Murici comentou que Deivinho poderia emplacar um segundo mandato, como as pesquisas apontam para o lado de Olavo Neto. Mas, Olavo Neto vai à reeleição e terá como vício seu tio, Remy Calheiros, ex-prefeito. Remy Calheiros, segundo estudiosos políticos ou observadores de plantão, poderá, depois de dois a três anos de mandato, nas eleições de 2024, assumir definitivamente a prefeitura de Murici, que ele já comandou por dois mandatos. Boa sorte aí, Remy. Melhor sorte também para Olavo Neto. Quem diria, hein? Ninguém dá mínima bola para os pavilhões da Santa Fé. São doze pavilhões abandonados, deteriorados. Poderia se... Bem, o que se imaginar ali, dá certo. Só não está dando certo a sequência dos anos e o seu total abandono. Há de se chegar alguém ali para colocar, principalmente nessa época de pré-candidatura, como projeto principal de resocialização, colocar os prédios, ou seja, os pavilhões, essa expressão da Santa Fé, em ligação com a sociedade palmarina. Porque ali dá de tudo. Universidade, feira livre, pena que falta cachola. E o PRTB acabou sendo o primeiro partido a renunciar ao fundo de participação. Aqui em Nantes Romares, a pré-candidata do 28 é a professora Silvani, que vai gravar um vídeo falando da importância da renúncia do fundo de participação. Nesses tempos de transparência, pandemia, o PRTB agiu certo. A professora Silvani, que é pré-candidata a prefeitura de Nantes Romares e que terá como planejamento central e plataforma política a transparência, porque não anódua nada que possa imacular a sua imagem, vai defender essa atitude da direção nacional do presidente Levi Fidelis e que tem na sigla do PRTB o vice-presidente da República, Mourão. Está em alta a professora Silvani, hein? E o pré-candidato Sebastião de Jesus pretende reunir a imprensa para um café da manhã. Alguns assessores orientam, ô Sebastião, deixa a pandemia acabar o governador e ir flexibilizando para que possamos reunir todo mundo. Eu acho que é perda de tempo. Ele poderia, guardadas as devidas proporções, reunir a imprensa, dar uma coletiva e apresentar o seu escritório político, que, na verdade, e cá para nós, vai se transformar num comitê do cidadania. Boa ideia! E para encerrar as rapidinhas de hoje, a boa notícia é o retorno para atendimento à população na área médica do ex-prefeito de Monsomares, Beto Bahia. Esta semana, ele já esteve no seu consultório e atendeu cerca de 20 pessoas. Tudo tem que ser agendado. Beto Bahia, que escapou, venceu, superou o Covid-19, depois de ter ficado 12 dias internado na Santa Casa de Misericórdia. Será que o Beto Bahia está fazendo o caminho de volta? Vamos ficar por aqui? Voltarei logo, logo, com outras rapidinhas, sempre no blogapalavra.com. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho